Ceará 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 Comemorei, foi grande a emoção Pelo meu Ceará bicampeão do Norte-Estão Isso não é sonho, isso é realidade O manto alvinegro toma conta da cidade Comemorei, foi grande a emoção Pelo meu Ceará bicampeão do Norte-Estão Isso não é sonho, isso é realidade O manto alvinegro toma conta da cidade Eu solto a voz, respeito o meu vozão E na semifinal atropelamos o leão Na decisão, vale a pena ver de novo Não dou para o Jair, a chupa meu vice de novo Outra campanha, impecável do Rosão E campeão invicto, sou rei do Norte-Estão E a nossa frase, tu vai ter que adorar O Nordeste é nosso, tu fica e pode chorar E a nossa frase, tu fica e pode chorar Comemorei, foi grande a emoção Olha o meu Ceará bicampeão do Norte-Estão Isso não é sonho, isso é realidade O manto alvinegro toma conta da cidade Comemorei, foi grande a emoção Olha meu Ceará bicampeão do Norte-Estão Chora a cariça, pode chorar à vontade O Norte-Est é nosso, isso é realidade Comemorei, foi grande a emoção Ver o meu Ceará bicampeão do Norte-Estão Isso não é sonho, isso é realidade O manto alvinegro toma conta da cidade Comemorei, foi grande a emoção Ver o meu Ceará bicampeão do Norte-Estão Isso não é sonho, isso é realidade O manto alvinegro toma conta da cidade Alô, força independente Alô, cangaceiro Alô, setor alvinegro Alô, será jovem Alô, fura jovem Eu quero ver geral cantando com a será moacinha Sou alvinegro, sim senhor E bebo todas que vier Só pra apoiar meu vovô Meu único amor Vitalidade, meu vovô Vitalidade, meu vovô Vitalidade, meu vovô Sou alvinegro, sim senhor E bebo todas que vier Sou pra apoiar meu vovô Meu único amor Vitalidade, meu vovô Vitalidade, meu vovô Vitalidade, meu vovô Sou alvinegro, sim senhor Quero ver todo mundo cantando comigo Sou alvinegro, sim senhor E bebo todas que vier É pra todo mundo cantando Só pra apoiar meu vovô Meu único amor Vitalidade, meu vovô Vitalidade, meu vovô Vitalidade, meu vovô Sou alvinegro, sim senhor 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 Destruído de defesa Já chegou meu artilheiro O vinho é batador Não dá chance pro zagueiro Joga com a vinte e nove Pra sentir camisa dez Quintos do meio O campo é arte Com a bola dos pés Quer jogar, quer jogar O maestro te ensina Saiu mais um gol de placa Olha a chamada do vinho Bota em fonte, não tem rua Penalti, experiência O passe é meio com Eu lhe verei as estresse Deixa a usina jogar Que o garoto dá um show Comebora com a dancinha Contando é batador O jau-jau-jau-jador O vinho é batador O jau-jau-jador O vinho é batador O jau-jau-jador O vinho é batador O jau-jau-jau-jador O vinho é batador O aqui é que ele vira Samuel Xavier De primeira pra Vinícius Troca-passes do Ceará Gabim Boa Arbitra de uma marca Tá valendo a batida Gol O Vino é batador, não dá chance pro zagueiro Joga com a vitidosa, classe de camisa 10 Vindicinhos no meio, o campo é arte igual bola no céu Quer jogar, quer jogar, o maestro te ensina Saiu mais um gol de placa, olha a chapada do Vino Botefão, perdeu, perdeu, penalti, experiência O passe é meio com, eu libero em assistência Deixa o Vino jogar, que o garoto dá um show Comembora com a dancinha, cantando é batador Ruxa, 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 dor, o Vino 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 é batador Eu visto preto e branco Desde o dia que eu nasci Tá ligado não? Tá ligado não? Tá ligado não? Tá ligado não? E quando entras em campo Eu dou a vida por ti Ceará é minha vida Eu quero te ver vencer Estou sempre ao teu lado Se ganhar ou se perder Olê, olê, olê Olê, olê, olê Olê, olê, olê Se ganhar ou se perder Olê, olê, olê Olê, olê, olê Olê, olê, olê Se ganhar ou se perder Eu visto preto e branco Desde o dia que eu nasci E quando entras em campo Eu dou a vida por ti Se ganhar ou se perder Se ganhar ou se perder Olê, olê, olê Olê, olê, olê Olê, olê, olê Se ganhar ou se perder Olê, olê, olê Olê, olê, olê Olê, olê, olê Se ganhar ou se perder Sou alvo e negro O meu time é raça, amor e paixão Amo meu vozão, penta campeão Sou alvo e negro O meu time é raça, amor e paixão Amo meu vozão, penta campeão Te amo meu Ceará Te amo meu Ceará Sou alvo e negro O meu time é raça, amor e paixão Amo meu vozão, penta campeão Sou alvo e negro O meu time é raça, amor e paixão Amo meu vozão, penta campeão Te amo meu Ceará Oh, te amo meu vovô Oh, te amo meu vovô Ceará, meu destino Alvinegro é meu vício Me chamarão, me atrairão Eu não escolho o escolhido Ceará, meu destino Alvinegro é meu vício Me chamarão, me atrairão Eu não escolho o escolhido Vivo essa paixão Ceará no meu coração E nos estádios eu vou dancer E te ver mais uma vez vencer Hoje tem jogo do glorioso De vida um pouco, meu grande amor Te amo, oh meu vovô Te amo, vovô Hoje tem jogo do glorioso De vida um pouco, meu grande amor Te amo, oh meu vovô Te amo, vovô Te amo, vovô Oh, te amo meu vovô Ceará, vovô Ceará, meu destino Alvinegro é meu vício Me chamarão, me atrairão Eu não escolho o escolhido Ceará, meu destino Alvinegro é meu vício Me chamarão, me atrairão Eu não escolho o escolhido Vivo essa paixão Ceará, meu destino Ceará, meu destino Alvinegro é meu vício E nos estádios eu vou dancer E te ver mais uma vez vencer Hoje tem jogo do glorioso De vida um pouco, meu grande amor Te amo, oh meu vovô Te amo, vovô Te amo, vovô Hoje tem jogo do glorioso De vida um pouco, meu grande amor Te amo, oh meu vovô Te amo, vovô Te amo, vovô Oh, oh, oh Te amo, meu vovô Oh, oh, oh Te amo, meu vovô Muito mais que um vício Muito mais que amor É por você que eu vivo Meu glorioso vovô Muito mais que um vício Muito mais que amor É por você que eu vivo Pra cima dele, vovô Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eu morri outro vovô Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Pra cima deles, vovô Muito mais que um vício Muito mais que amor É por você que eu vivo Meu glorioso vovô Muito mais que um vício Muito mais que amor É por você que eu vivo Pra cima deles, vovô Oh, 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 oh Oh, oh, oh Eu morri outro vovô Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Pra cima deles vovô Sou Ceará Amor, alvo e negro de coração Dia a dia, lado a lado, jogo a jogo, convosão Nosso bonde é um sacode, essa torcida é chapa quente Eu sou Ceará, eu quero ver bater de frente No castelão, você já é em qualquer lugar Ceará Amor tá presente, pronta pra representar Não existem barreiras que me façam desistir Sou da TOC, sou vozão, Ceará Amor vai sair com o Diogo O terror vai começar A TOC vai agitar Tô sendo organizada, Ceará Amor Sou da TOC, sou terror Branco e branco eu sou vovô Tô sendo organizada, Ceará Amor Eu sou da TOC Bota a cara, não se mexa Deixa os galantos brindar Tô pra o comando Já é em vez de ganhar Bota a cara, não se mexa Deixa os galantos brindar Tô pra o comando Eu sou da TOC Tô pra o comando Sou Ceará Amor, alvo e negro de coração Dia a dia, lado a lado, jogo a jogo com vozão Nosso bonde é um sacode, essa torcida é chapa quente Eu sou Ceará, eu quero ver bater de frente No castelão, você já é em qualquer lugar Ceará Amor tá presente, pronta pra representar Não existem barreiras, que me façam desistir Sou da TOC, sou vovôzão, Ceará Amor vai sacudir O vá, lalaiá, lalaiá O terror vai começar, lalaiá, lalaiá A TOC vai agitar, lalaiá, lalaiá Tô sendo organizada, Ceará Amor Sou da TOC, sou terror Branco e branco, eu sou vovô Tô sendo organizada, Ceará Amor Eu sou da TOC Bota a cara, não se mexe Deixa os galas por brincar Cacau, fomar, na pau, fomando Já é rindo, vem desligar Bota a cara, não se mexe Deixa os galas por brincar Cacau, fomar, na pau, fomando Eu sou da TOC Se tu mexer com a Ceará Amor Tá maluco, tá bolado Você vai se complicar Vou te falar Tô de caseira e rojão Pra jogar nos alemão O terror vai começar Vou te falar É que eu sou da Ceará Amor Me torço com vibração Pelo vozão Vou invadir, bota, terror Vete e branco eu sou Ceará Amor, disposição Tá ligado quem manda E a gente seja em qualquer lugar Se liga com o vermelho Pois a bala vai cantar Os moleque tão na pista Se liga seu comédia Vacila pra tu ver Ceará Amor Pega e sequestra Um abraço pros irmãos Que estão na contenção Bonde da Ceará Amor Buru por disposição Ae, essa é mais de uma da firma Gostou? O bagulho é sério O processo é letro E o barato é louco Se tu mexer com a Ceará Amor Tá maluco, tá bolado Você vai se complicar Vou te falar Tô de caseira e rojão Pra jogar nos alemão O terror vai começar Vou te falar É que eu sou da Ceará Amor E torço com vibração Pelo vozão Vou invadir, botar terror Dete branco eu sou Ceará Amor, disposição Tá ligado quem manda E a gente seja em qualquer lugar Se liga com o vermelho Pois a bala vai cantar Os moleque tão na pista Se liga seu comédia Vacila pra tu ver Ceará Amor, pega e sequestra Um abraço pros irmãos Que estão na contenção Bonde da Ceará Amor Por um por disposição Ae, essa é mais de uma da firma Gostou? O bagulho é sério O processo é letro E o barato é louco Maurição ficou bolado E fez uma reunião Quero todo mundo amado Vai roubar o bandeirão Escorando o judio De oitão e de G3 Só entrar e ir buscar O bandeirão da Tupi Gay Quando chega lá na sede Não precisa nem pensar É só pegar o isqueiro Rasgar e depois queimar Ceará Amor é preto e branco Todo mundo reconhece Quem tomou teu bandeirão Foi a maior do Nordeste Vou tomar, vou tomar Vou tomar mais uma vez Se pegar mais um lencinho Vou buscar seu Tupi Gay E vou tomar, vou tomar Vou tomar mais uma vez Se pegar mais um lencinho Vou buscar seu Tupi Gay O funk é o nosso ritmo Aqui é só os louco Torcida organizada Que estremece o estádio todo Alemão, meu papo é reto Sou da maior do Nordeste Se tu não acredita Tá maluco Faz o teste Só moleque pesadão Eita que torcida massa A toque é um galerão Sacode na arquibancada De agasalho rolador Que boné da Lacoste Minha beca é Ceará Amor No estilo afirma é forte Moral na capital Isso já foi confirmado Torcida Ceará Amor Dominando todo o estado Não importa o que aconteça Falo pra todo mundo Seja em qualquer lugar Pelo vozão vale tudo E pra aquela torcidinha Vou dizer como é que é Vou te dar um tá ligado Pra deixar de ser mané Tu só vive se gabando Dizendo que é a maior Que maior porra Nenhuma de vocês Não tem o dó Comanda a realidade Que todo mundo já sabe A minha Ceará Amor É a maior dessa cidade Tem orgulho em dizer Nosso lema pra você Vibração e união Se liga aí no poder Porque é o poder A toque é o poder Torcida Ceará Amor Faz os comédia tremer Porque é o poder A toque é o poder Quem fecha com os alvinegro Tá tranquilo, pode crer É o poder A toque é o poder Torcida Ceará Amor Faz os comédia tremer Porque é o poder A toque é o poder Quem fecha com os alvinegro Tá tranquilo, pode crer Quem fecha com os alvinegro Tá tranquilo, pode crer Torcida, se aramou Faz os comédia tremer O funk é o nosso ritmo Aqui é só os loucos Torcida organizada Que estremece o estádio todo Alemão, meu papo é reto Sou da maior do Nordeste Se tu não acredita Tá maluco, faz o teste Só moleque pesadão Eita que torcida massa A toque é um galerão Sacode na arquibancada De agasalho, rolador Que boné da Lacoste Minha beca é Searamô No estilo afirma é forte Moral na capital Isso já foi confirmado Torcida Searamô Dominando todo estado Não importa o que aconteça Falo pra todo mundo Seja em qualquer lugar Pelo vozão vale tudo E pra aquela torcidinha Vou dizer como é que é Vou te dar um tá ligado Pra deixar de ser mané Tu só vive se gabando Dizendo que é a maior Que maior porra Nenhuma de vocês não tem o dó Comanda a realidade Que todo mundo já sabe A minha Searamô É a maior dessa cidade Tem orgulho em dizer Nosso lema pra você Vibração e união Se liga aí no poder Porque é o poder A toque é o poder Torcida Searamô Faz os comédia tremer Porque é o poder A toque é o poder Quem fecha com os alvinegro Tá tranquilo Pode crer É o poder A toque é o poder Torcida Searamô Faz os comédia tremer Porque é o poder A toque é o poder Quem fecha com os alvinegro Tá tranquilo Pode crer Quem fecha com os alvinegro Tá tranquilo Pode crer Torcida Searamô Faz os comédia tremer É o poder 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 O poder O poder O poder Criada faz parte da minha vida Minha alegria é te ver em campo Na que bancada a gente faz a festa Que torcida é essa A toque é o comba Aonde eu chego o domínio é geral Tem que respeitar a baió do Nordeste Sou alvinegro com muito amor E com a Ceará, amor O estádio estremece E aí, amor A festa vai começar Só quem for alvinegro pode se juntar Uou Sou uma mais sinistra Balançar nos estádio Como andar na pista O terror vai começar Só quem for alvinegro pode se juntar Uou Sou uma mais sinistra Balançar nos estádio Como andar na pista Puxa o pão Puxa o pão É tudo louco, hein Ele se sentiu E cortiu o baladão Olha o saltado O feará faz parte da minha vida Minha alegria é te ver em campo Na que bancada A gente faz a festa Que torcida é essa A toque é o comba Aonde eu chego o domínio é geral Tem que respeitar a baió do Nordeste Sou alvinegro com muito amor E com a zarabou E com a zarabou O estádio estremece E aí, amor A festa vai começar Só quem for alvinegro pode se juntar Uou Sou uma mais sinistra Balançar nos estádio Como andar na pista O terror vai começar Só quem for alvinegro pode se juntar Uou Sou uma mais sinistra Balançar nos estádio Como andar na pista Puxa o bode Puxa o bode Pode saltar Eles se sentiram E cortiu o baladão É o maior O zarabou Alvinegro Sempre eu vou ser Estou contigo Até eu morrer Piara Sempre vou te amar Eu te prometo Nunca abandonar Talê, talê, talê Alvinegro Talê, talê Vamos com raça Pelo meu vovô Talê, talê, talê Alvinegro Talê, talê Vamos com raça Pelo meu vovô Então gostou, né? Volte de novo Vai! Vai! Alvinegro Talê, 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 talê Sempre eu vou ser Estou contigo Até eu morrer Até eu morrer Pelo meu vovô Pelo meu vovô Talê, talê, talê Alvinegro Talê, talê Vamos com raça Pelo meu vovô Pelo meu vovô Pelo meu vovô Ceará Ceará Estaremos contigo Tu és minha paixão Não importa Não importa o que digam Sempre levarei comigo Minha camisa Minha camisa alvinegra E a cachaça na mão O estádio me espera Vai começar a festa Eu sou Ceará Eu sou Ceará Posão me deixa doida Eu sou Ceará Eu sou Ceará Eu sou Ceará Posão do meu coração Posão do meu coração Ceará, estaremos contigo, tu és minha paixão Não importa o que digam, sempre levarei comigo Minha camisa alvinegra e a cachaça na mão O estádio me espera, vai começar a festa Eu sou Ciara, eu sou Ciara, eu sou Ciara O sol me deixa doida Eu sou Ciara, eu sou Ciara Eu sou Ciara, vozão Essa que é foda Hoje, estou aqui contigo Oh meu vozão querido Eu vinte e sete vai Vamos, vamos jogar com raça Que na arquibancada, não paro de cantar Oh, alvinegro eu sou 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 Hoje, estou aqui contigo Alvinegro eu sou Oh meu vozão querido Eu vinte e sete vai Vamos, vamos jogar com raça Que na arquibancada, não paro de cantar Ah, oh, alvinegro eu sou Alvinegro eu sou Alvinegro eu sou Oh, alvinegro eu sou Alvinegro eu sou, alvinegro eu sou Hoje estou aqui contigo Essa aqui é foda Hoje estou aqui contigo Ó meu vozão querido Eu vim te incentivar Vamos, vamos jogar com raça Que na arquibancada não paro de cantar Oh, alvinegro eu sou Alvinegro eu sou Alvinegro eu sou Oh, alvinegro eu sou Alvinegro eu sou Alvinegro eu sou Hoje estou aqui contigo Ó meu vozão querido Eu vim te incentivar Vamos, vamos jogar com raça Que na arquibancada não paro de cantar Oh, alvinegro eu sou 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 Alguém negro eu sou Hoje estou aqui contigo Não tente insistir, sem essa que tem moral Tocidinha a regueira, a vergonha de fortal Maior da capital, é o sonho de vocês Se liga seus altários, vou falar mais uma vez Eu voto o castelão, o meu bonde estremece Cala a boca tu figuei, sou a maior do Nordeste Maior da capital é dois, vê se não esquece Um, estremece, sou a maior do Nordeste Maior da capital é dois, vê se não esquece Um, estremece, sou a maior do Nordeste Não tente insistir, sem essa que tem moral Tocidinha a regueira, a vergonha de fortal Maior da capital, é o sonho de vocês Se liga seus altários, vou falar mais uma vez Eu voto o castelão, o meu bonde estremece Cala a boca tu figuei, sou a maior do Nordeste Maior da capital é nós, vê se não esquece Um, estremece, sou a maior do Nordeste Maior da capital é nós, vê se não esquece Um, um, estremece, sou a maior do Nordeste Não tente insistir, sem essa que tem moral Tocidinha a regueira, a vergonha de fortal Maior da capital é o sonho de vocês Se liga seus altários, vou falar mais uma vez Eu voto o castelão, o meu bonde estremece Cala a boca tu figuei, sou a maior do Nordeste Maior da capital é dois, vê se não esquece Um, estremece, sou a maior do Nordeste Maior da capital é dois, vê se não esquece Um, estremece, sou a maior do Nordeste Não tente insistir, sem essa que tem moral Tocidinha a regueira, a vergonha de fortal Maior da capital é o sonho de vocês Se liga seus altários, vou falar mais uma vez Eu voto o castelão, o meu bonde estremece Cala a boca tu figuei, sou a maior do Nordeste Maior da capital é nóis, vê se não esquece Um, estremece, sou a maior do Nordeste Maior da capital é nóis, vê se não esquece Um, um, estremece, sou a maior do Nordeste Eu sou da Ceará, amor, o meu time é alto e febrou Nós vamos acabar com a raça do povo e velhou O castelo tremeu, o bebê já desabou Não tente encarar o bonde da Ceará, amor Despoça, esposa, esposa, esposa Arrasado por vermelho Despoça, esposa, esposa Arrasado por vermelho Despoça, esposa, esposa, esposa Despoça, esposa, arrasado por vermelho Eu sou da Ceará, amor, o meu time é alto e febrou Nós vamos acabar com a raça do povo e velhou O castelo tremeu, o bebê já desabou Não tente encarar o bonde da Ceará, amor Despoça, esposa, esposa, esposa Despoça, esposa, arrasado por vermelho Despoça, esposa, esposa, esposa Arrasado por vermelho Despoça, esposa, esposa, esposa Despoça, esposa, arrasado por vermelho Eu sou da Ceará, amor, o meu time é alto e negro Nós vamos acabar com a raça do povo e velhou O castelo tremeu, o bebê já desabou Não tente encarar o bonde da Ceará, amor Despoça, esposa, esposa, esposa Despoça, esposa, arrasado por vermelho Despoça, esposa, esposa, arrasado por vermelho Despoça, esposa, 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 arrasado por vermelho Se tocar o expulso, expulso Se tocar o expulso, expulso Se tocar o expulso, expulso Juf em rei, tu achas do foco Vou te dar a cara, amor Briga com o pai e todo Dentro do bebê, nosso fone é sinistro Quebra JGT, joga a falange do lixo Vem, ninguém pode ir, não vai no cu 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 Se tocar o expulso, expulso Se tocar o expulso, expulso Vem, vizem, vizem, vizem Se tocar o expulso, expulso O fuguês taxa do foco Vem, ninguém pode ir, não vai no cu Griga com o pai e todo Dentro do bebê, nosso fone é sinistro Quebra JGT, joga a falange do lixo Vem, ninguém pode ir, não vai no cu Diga pro Zoológico, chama o tamborão Diz que a senhora amou, ela matou o leão Por que a senhora amou, não dispensa que eu sei Matar dor de leão e come cu de tupi gay Diga pro Zoológico, chama o tamborão Diz que a senhora amou, ela matou o leão Por que a senhora amou, não dispensa que eu sei Matar dor de leão e come cu de tupi gay A luta é gay, é gay, é gay A luta é gay, é gay, é gay A luta é gay, é gay, é gay, é gay A luta é gay, é gay, é gay Diga pro Zoológico, chama o tamborão Diz que a senhora amou, ela matou o leão Por que a senhora amou, não dispensa que eu sei Matar dor de leão e come cu de tupi gay A luta é gay, é gay, é gay, é gay A luta é gay, é gay, é Away saló A luta é gay, é gay, é gay, équis A luta é plain, é gay, é ruim A luta é boa o leão e aman A luta é complicada o leão e aman Namorão é o caralho, sou pilota colorido Eu sou da Searamon, o comboio mais temido Na hora no street faz, Searamon fez a fusão Pesadelo dos pilantra, Pufizinho é só cuzão Família 82, 100% gera amor A maior da capital, mostra quem é o terror O vermelho não tem vez, mas espanca sem perdão Se mexer com o alvo e negro, tu vai vir na Saraó A família 82, é a nova geração Só moleque perverso pra acabar com os alemão É o bonde dos loucos, que extermina, pode crer Pega o JG3, faz o safado correr Namorão é o caralho, sou pilantra colorido Eu sou da Searamon, o comboio mais temido Na hora no street faz, Searamon fez a fusão Pesadelo dos pilantra, Pufizinho é só cuzão 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 Eu sou da Searamon O comboio mais temido, na hora no street faz, Searamon fez a fusão Pesadelo dos pilantra, Pufizinho é só cuzão Família 82, 100% searamon A maior da capital, mostra quem é o terror O vermelho não tem bem, mas espanca sem perdão Se mexer com o homem negro, tu vai virar faraó A família 82, é a nova geração Só moleque perverso pra acabar com os alemão É o bonde dos loucos, que extermina, pode crer Pega o JG3, faz o safado correr Na moral é o caralho, sou pilantra, colorido Eu sou da Searamon O comboio mais temido, na hora no street faz, Searamon fez a fusão Pesadelo dos pilantra, Pufizinho é só cuzão Pesadelo dos pilantra, Pufizinho é só cuzão Pesadelo dos pilantra, Pufizinho é só cuzão Pura Cearamon, Pufizinho é só cuzão Eu sou da Searamon Pura Cearamon, Pura Cearamon, Pura Cearamon, Pura Cearamon Um comboio mais temido Em qualquer lugar, 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 a Ceará Morra invade, a turma e quem se esconde se eu cantar avião passagem. Em qualquer lugar, a Ceará Morra invade, a turma e quem se esconde se eu cantar avião passagem. Oh, avião passagem, cirará Morra o terror dessa cidade. Oh, avião passagem, cirará Morra o terror dessa cidade. Oh, avião passagem, cirará Morra o terror dessa cidade. Oh, avião passagem, cirará Morra também. Em qualquer lugar A Ceará Mori invade A turma e quem se esconde Se eu cantar, abram passagem Em qualquer lugar A Ceará Mori invade A turma e quem se esconde Se eu cantar, abram passagem Oh, abram passagem Se eu cantar, abram passagem A turma e quem se esconde Se eu cantar, abram passagem Se eu cantar, abram passagem Se eu cantar, abram passagem Os comandos vão pro estádio pra torcer para o vozão Nós na arquibancada somos só um galerão A torcida se aramou, veio para te mostrar Como balançar o estádio, cantando deixa passar Os comandos vão pro estádio pra torcer para o vozão Nós na arquibancada somos só um galerão A torcida se aramou, veio para te mostrar Como balançar o estádio, cantando deixa passar Deixa passar, deixa passar Os comandos tão unidos e o terror vai começar Deixa passar, deixa passar Os comandos tão unidos e o terror vai começar Parem com essa tremedeira Os comandos tão unidos e o terror vai começar Os comandos tão unidos e o terror vai começar Os comandos tão unidos e o terror vai começar Os comandos vão pro estádio pra torcer para o vozão Nós na arquibancada somos só um galerão A torcida se aramou, veio para te mostrar Como balançar o estádio, cantando deixa passar Os comandos vão pro estádio pra torcer para o vozão Nós na arquibancada somos só um galerão A torcida se aramou, veio para te mostrar Como balançar o estádio, cantando deixa passar Deixa passar, deixa passar Deixa passar, deixa passar Os comandos tão unidos e o terror vai começar Deixa passar, deixa passar Os comandos tão unidos e o terror vai começar Parem com essa tremedeira Os comandos tão unidos e o terror vai começar Os comandos tão unidos e o terror vai começar 1914 meu irmão, ano de fundação do glorioso Bozão Quando foi criado se chamava Rio Branco, e só os melhores já vestiam o seu manto O tempo passou e se tornou o Ceará, como diz teu inato a glória é lutar És o mais querido de todo o estado, sempre respeitado pelos seus adversários Meu maior orgulho é você ó meu vozão, o time do povo a minha maior paixão Idolos honrar o teu nome nas quatro linhas, Gil do Sérgio Alves quem não lembra do Catinha Lembra aquele dia a cidade toda em festa, quando o Tiquinho Eterno fez o gol do Tetra Momentos felizes que guardamos na lembrança, sou apaixonado por você desde criança Onde quer que esteja sempre irei te acompanhar, o preto e o branco no meu corpo vai estar Ó meu alvinegro sempre estarei do teu lado, te parabenizo gozão pelo centenário São cem anos de tradição, amor, glória e paixão Eu nasci pra te amar, laia, 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 laia São cem anos de tradição, amor, glória e paixão Por você meu Ceará, laia, 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 laia Não adianta mais nem... Bateria nota mil, que sacode um estádio Todo toque na moral, humilhando o outro lado Essa bateria show, é a mais considerada Nós somos o Ceará, amor, e o terror da arquibancada Vai bateria, sacode geral Tá na melhor do estado, que sacode a capital Vai bateria, toca o terror Que me balança, o nordeste é a doce da Ceará, amor Olha quem chegou, bate palma quem não viu Puta que barril, bateria, mata mil Olha quem chegou, bate palma quem não viu Puta que barril, bateria, mata mil Olha quem chegou, bate palma quem não viu Puta que barril, bateria, mata mil Puta que barril, bateria, mata mil Bateria nota mil, que sacode o estado Como qualquer namorna, um milhão do outro lado Essa bateria é show, é a mais considerada Nós somos era amor, do terror da arquibancada Vai bateria, sacode geral A melhor do estado, que sacode a capital Vai bateria, toca o teu Que me balança, o Nordeste é alto Af ofになce ela a mão Olha quem chegou, mate palma, quem não viu Puta que barriu, bateria nota mil Olha quem chegou, mate palma, quem não viu Puta que barriu, bateria nota mil Olha quem chegou, mate palma, quem não viu Puta que barriu, bateria nota mil Puta de mar e bateria manda-me Meu passado é todo pobre de vitórias Dia a dia tu conquista as mais vitórias Tua bandeira alvinegra desfaldada Eu que nem campos tem vitória circulada Campeão da popularidade Tua torcida hoje é toda cidade O grande povo a que estimular É o vovô, Ceará vai ganhar Meu passado é todo pobre de vitórias Dia a dia tu conquista as mais vitórias Tua bandeira alvinegra desfaldada Eu que nem campos tem vitória circulada Campeão da popularidade Tua torcida hoje é toda cidade O grande povo a que estimular É o vovô, Ceará vai ganhar És o time das grandes campanhas Sempre aqui ou lá fora Tu ganhas com teus prates em campo a brilhar Ceará, tua glória é lutar És o time das grandes campanhas Sempre aqui ou lá fora Tu ganhas com teus prates em campo a brilhar Ceará, Ceará Tua glória é lutar Ceará, Ceará Eu que nem campos tem vitória Eu que nem campos tem vitória Com teus prates em campo a brilhar Ceará, tua glória é lutar És o time das grandes campanhas Sempre aqui ou lá fora Tu ganhas com teus prates em campo a brilhar Ceará, tua glória é lutar Tá ligado? Quero ver se a galera sabe dessa aqui ÓWOW ÓING 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 Tchau.